Eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu te vi pessoalmente. Na hora eu percebi que Deus enfim havia me presenteado. Você me ensinou o significado do amor, me deu um novo sentido para a vida. E por isso eu quero amar e cuidar de você. Nem sempre vou concordar com tudo que você dizer, mas sempre estarei ao seu lado. Não prometo resolver todos os seus problemas, mas posso prometer que você não vai enfrentá-lo sozinho. Amém. 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 te conheci, eu não esperava que naquele momento Deus estava escrevendo o início da nossa história. Você trouxe paz à minha vida conturbada, deixou os meus fardos mais leves e até agora tem ajudado a carregá-los como se fossem também seus. Você me deu a mão e prometeu estar ao meu lado em qualquer momento e até agora tem sido meu amigo, companheiro e ajudador para todas as horas. Estar ao seu lado me faz querer viver intensamente e pensar cada dia mais em nosso futuro. Você me amou nos meus piores defeitos e me mostrou que mesmo o mundo estando de cabeça para baixo, ainda assim posso ser feliz, porque sei que você estará lá ao meu lado me ajudando a colocar tudo no lugar. Nosso é uma vez, até nosso felizes para sempre. Júnior Moura Pedro, editou a Livro Espontânea Vontade, casar-se com Fabiana Agarache? Agarache? Sim. Fabiana Agarache, editou a Livro Espontânea Vontade, casar-se com Júnior Moura Pedro. Sim. De acordo com a vontade que ambos acabais afirmar perante mim e os receberes por um marido de mulher e em nome da lei, os declaro casados. abenç이가 com Júnior Moura Pedro. Sim.